Um dele é o segredo da vida longa. Aos 93 anos de idade, o Dr. Moisés Passiort, que tem uma vitalidade de dar inveja a muito garotão. Ele não usa elevador para descer do 19º andar do prédio onde mora. E a cada pavimento faz duas vezes um exercício de agachamento que aprendeu com os índios. Até os 90 anos, eu não usava o elevador para nunca descer, nunca subir. Em seguida, percorre até o caminho até o consultório. A elegância também é uma marca dele, que não abandona a gravata borboleta. Uma rotina que já dura 69 anos, desde que se formou em 1938 pela Universidade Federal do Paraná. E a receita dessa longevidade, Passiônica, atribui à ginástica da Índia Brasileira. Nós estamos no Paraguai. No Paraguai, fazer prevenção nas ilhas do Paraguai, a gente viu o seguinte. Que as ilhas do Paraguai estão tendo filho deitado, como as ilhas do Brasil, não tinham o mesmo defeito das nossas mulheres. O canal genital se mostrava em condições muito melhores do que as nossas mulheres. Então, sobre o porquê, um dos médicos do Paraguai falou, vai ver que nós ainda não usamos a cadeira. Aí, na minha cabeça, foi uma explosão. Nós, os civilizados da Europa, dos Estados Unidos e do Brasil, vivemos sentados na cadeira. Sentados na cadeira, o corpo todo está entraquecendo. Dos pés e a cabeça. Então, a gente adotou, idealizou, para nos beneficiar, compensar os prejuízos da cadeira, praticando o que o índio pratica o tempo todo, que é baixar e levantar, baixar e levantar. Nós estamos propondo apenas o que nós chamamos de ginástica Índia Brasileira, que é baixar e levantar. O americano tem uma dispensão muito boa e muito fácil. A AP, levantar e dar um baixa abatida, que é a ginástica Índia Brasileira.